Três questões. Primeiro, parabenizar a V. Exª pela condução, também fazendo minhas as palavras do deputado Márcio Pacheco. Parabenizá-lo pela condução também, pela sua capacidade de diálogo, isso é importante. Também ao deputado Jorge Felipe Neto, que vem também enviando todos os esforços. A gente quis frisar como questão de encaminhamento na audiência, que se fizesse um aprofundamento desse debate, para além desse período carnavalesco, presidente, é importante que essa casa discuta ao longo do ano a realização dos mega-eventos, uma legislação específica, que a gente aprofunde o debate no pleno dos 70 deputados e deputadas dessa casa, não só em relação ao carnaval, porque essas questões vão acabar chegando a essa casa e é preciso que a gente esteja... Precisando chegar... Vou passar de um minuto. Chegando a essa casa, a questão das próprias raves, é importante que a gente traga esse debate para cá, dos grandes eventos. Então, só celebrar a condução de Vossa Excelência, dizer da importância desses blocos que vêm dando uma aula de cidadania com o Carnaval Seguro, o Carnaval da Lata, vêm fazendo o enfrentamento desse tema, quando nem mesmo por ações oficiais a gente vê suscitar esse debate, a questão ambiental. Então, só para frisar e deixar marcado aqui, que é importante a gente ressalvar esse papel cidadão dos blocos no Rio de Janeiro.